Mãe, mãe, as notas do Cleitinho. Que cabelo laelisado é esse? La lili. Deixa aqui. Zero em português. Um em matemática. Dois em história. Dez em spy vezes family. Spy family. Que viagem é? A viagem que o Cleitinho quer a paz mundial. Claudinho, sai daí. O Cleitinho quer ver o programa favorito dele. Cleitinho, Cleitane. Ih, vou ver o que ele tá pensando. Mas não ouvo nada. Eu vou fazer essa ideia que eu quero assistir. Sai fora. Aí, tô tomando esse copo aqui, ó. Não, não, não. Que barulhinha foi essa? Mãe, mãe, o Claudinho quebrou o copo. Não, 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 não. Não é verdade, mãe. Do castigo ou vir do avesso culpado? Ah, eu tenho que comprar batata hoje. Claudinho, é castigado. Ainda vou comprar batata. Claudinho, tá de castigo até o gojo, seu unificado. Brrr. A coca. Mãe, o meu papai tá ali, ó. Ele viu. Ah, ótimo. Querido, quem que foi? E por que você não deu o exemplo? Dez anos sendo espião. E eu só busco a paz. Ainda bem que eu sou um mestre dos disfarces. É, o pai saiu para comprar cigarro. Mas ele volta. Meu, perdoe, senhora Claudinho. De castigo e arruma isso aí. O papo é mentiroso. Cleitânia, miserável.